Ok, então, me falaram isso e eu não acreditei, então eu tive que vir aqui no modo treino testar. Aparentemente tem um bug envolvendo o cutelo negro, se liga. Se você comprar o cutelo negro e a hidra titânica, e você vem aqui no bichinho bater, o cutelo negro vai funcionar normal. Até aí, tá tudo certo, sem problema nenhum. Porém, se você vir aqui e comprar uma hidra titânica e depois um cutelo negro, e você vir aqui bater no bicho, o cutelo negro pega dois stacks de uma vez só. Eu não faço a mínima ideia do porquê que isso acontece. Riot, por favor, conserta isso.